Começando o videozão daquele jeito, né? Acho que deu ruim, né, Clem? Então tá bom, né? Terçou, rapaziada, terçou Vamos ver aqui Não vai ou vou, né, cara? Esse vídeo que eu acabei de mandar Se eu não tô enganado, deu um problema no microfone aqui É porque eu acabei dobrando o microfone Ou desengatou o cabinho Provavelmente Aqui, que tinha batido o fusquinha lá O fusquinha bateu aqui Pedestro na faixa, preferência Lembre-se Não, 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 não vem pra cá, não Não, 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 não Boi mesmo Perdão, perdão Mas é isso aí, né? Eu não sei, cara Realmente eu não sei o que deu ali Eu falei que pode ter se dobrado O microfone, mas eu não tenho certeza, né? Falei porque era uma Uma explicação Quase que Meio que possa ser Isso mesmo, né? Eu não sei o nome da palavra Então esquece Olha o microfone Top É isso aí Que querido Olha aí, ó Resolência dando seta Maravilha Coisa rara Maravilha Errou Estou indo deixar a moto ali Na casa do meu amigo Ali Porque daí meu supervisor Vai me buscar de carro E eu passar por aqui, né? Meio, botei foi fé, hein? Olha aí, mano Só de boa Correria aí, já? Tá na correria, já? Tá na correria, já? Vê Valeu? 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 Só os boy Deixa eu fechar a viseira Que o barulho do vento aqui Está ouço Olha a galera Que tem Ué, tá chegando mensagem No celular aqui Não posso olhar agora Eu espero que o áudio dessa aqui Dessa vez fique bom, cara Não tenho certeza Eu tenho que ver direitinho O que que deu ali Se ficar bom aqui Agora é porque Eu tinha dobrado o cabo Agora que eu vi Que o meu retrovisor Está muito baixo Aproveitar que eu vou subir aqui Já vou dar uma olhada Deixa eu ver Agora tá bom Pô, daí foi fé Quase deu a hora Pô, aí cagado Vocês viram? Caralho Ó, subiu um pouquinho, né? Aqui vê, você pensa que sobe direto Porra nenhuma Porque tá no morro Desculpa o palavrão Não tá gravando Pegar essa retinha aqui Cara, aí assustou um pouquinho agora Tá cheio da moto, hein? Deixar aqui na frente, mano Mas isso aí, né, galerinha Valeu aí Fique com Deus Até o próximo vídeo Tamo junto, família Agora eu não vou desligar Vou primeiro Achar um canto Pra deixar a moto aqui, né? Vai chover ainda Essa merda Aqui tá ótimo Acho ruim de parar aqui, né? Mas é isso aí Valeu, galerinha Tamo junto Fique com Deus Até o próximo vídeo Tamo junto